Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e o vídeo de hoje é bem bacana Hoje eu vou falar de três assuntos aqui Vou falar da Black Friday que vai rolar lá no site Resistible Me E vou falar das extensões capilares, essa que eu tô usando aqui Que é a última que eu tô usando Tem um cupom de desconto especial O cupom é esse aqui, GET20OFF Eu vou deixar na tela e também no box de informações o cupom de desconto Mas as vezes, na primeira vez que você vai comprar o site As vezes pode dar algum probleminha E não tem problema, isso é normal Eles me falaram que se isso acontecer é só finalizar a compra e fazer a nova compra Que aí dá certinho E também tem o meu cupom especial Que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês É só clicar nele que vocês também já tem desconto automaticamente Ele já vai direto pro seu carrinho desconto, tá? Então vamos falar A Black Friday, gente, ela vai dar 20% de desconto pra vocês No site Resistible Me.com Esse site é aquele site que tem aparelhos, tem chapinha, babyliss Tem a escova já de alisadora E aí tem também os apliques que vem nessas caixas assim Caixinha quadradinha, ó, aqui tem outras Tem mais três, tá vendo? E nessas caixas vem o cabelo, tá? Eu tenho vários apliques aqui em casa desse site A caixinha é bem trabalhada, super bonitinha E todos aí nesse envelopezinho aqui Esse aqui é o aplique de fita Ele é na cor Black Ele tem 240 gramas, tá? Vem essas fitas extras Veio vários dessas E ele é assim, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu apliquei sozinha Mas é porque eu tenho um custo de cabineleira Se você não tiver o custo Talvez você não consiga fazer o processo sozinho, tá? Ele é assim, ó É um cabelo super bonito Bem natural, ó Ele com o meu, tá vendo? Ele é 100% humano Esse é mais brilhoso porque ele é indiano, tá? E eles são assim, ó Diferenciado porque vem com essa fita, tá vendo? Aí aqui você tira essa parte da fita branca Pega uma mecha de cabelo Coloca o cabelo no meio Coloca uma mecha em cima E uma mecha embaixo E é assim que o aplique fica Ele não dá volume Ele não dá volume na raiz, tá vendo? Fica super natural Aí dá pra você fazer o que quiser Dá pra você fazer trança Dá pra você É... Prender o cabelo Fazer o rabo aqui mais em cima Assim, ó Dá pra você usar do jeito que você quiser São 20 mechinhas assim Que vem como essas, tá? São 20 Em um... É... Em um pacotezinho Além do aplique Eu esqueci de falar pra vocês Que eu recebi esse óleo de coco No cabelo cacheado Ele fica super definido, tá? Ele é 100% puro, tá? Ele é liberado É um óleo maravilhoso Tem um cheirinho super gostoso de coco E vocês encontram lá no site Esse aqui, ele é pra remover Remover a extensão, né? Quando você vai tirar Se você colocar o óleo Na fita adesiva Você consegue retirar Com mais facilidade Mas ele também pode ser usado No cabelo Pra fazer nutrição Porque ele é 100% puro, tá? Depois que eu coloquei Já lavei duas vezes Sempre que eu lavo Eu faço um tratamento Que eu tô até fazendo Um cronograma da Weed Care E gente, esse cabelo É super natural, tá? Como vocês podem ver Tá misturado no meu aí Ele é bem natural E eu vou mostrar um pouquinho De como foi esse processo De colocar esse cabelo Aqui o cabelo Tá umas partes lisas Umas cacheadas Porque eu... Agora é de manhã aqui, tá? Tô gravando pra vocês de manhã Mas o cabelo ficou bonito Porém, o corte Vocês não vão conseguir ver direito Mas eu vou mostrar A foto que eu postei No Instagram Quando eu cortei Mas, ó Vou mostrar agora É claro que o corte Não vai estar retinho Porque tá ondulado E umas partes cacheadas Mas só pra vocês terem noção Do tamanho É assim Então é isso Espero que vocês tenham gostado Chegou em uma semana Aqui na minha casa Confiram aqui no box de informações Os dois links, tá? Vou deixar umas resenhas Que eu achar dos aparelhos Vou deixar aqui E no final do vídeo Também vou deixar outros vídeos Pra vocês verem sobre esse site Fiquem com Deus Beijo grande, tá? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Clique no botãozinho Inscrever-se Fica aqui embaixo Já clica no sino Que fica ao lado Pra você receber os vídeos novos No seu celular Quando eu postar, tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo